Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E tivemos aí uma review, eu tô colocando entre várias aspas Vazada do Black Mythil Kong Que tá começando a tomar uma proporção na internet, muita gente tá falando desse vazamento e tal E eu quero falar aqui pra vocês dele, né, porque cara, esse vazamento, né Ele é 99% de chance de ser falso Pra não dizer 100, tá E, assim, ele fala que Black Mythil Kong vai ter 90 horas de duração e tal Vamos dar uma analisada rápida aqui, tá Eu não ia nem fazer isso aqui, mas como eu acho que isso aqui pode começar a tomar uma proporção Daqui a pouco, se algum site começar a falar disso, né A gente já tem perfis falando disso, né Tipo, afirmando um vazamento e tal, 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 né Mas, conforme a gente tiver sites maiores fazendo isso sem checar direito A gente vai começar a ter muita gente tomando isso como verdade Então vamos comentar sobre isso Antes de mais nada, não se esqueça Deixa seu like, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição Pra concorrer o Pestinho 5 e vamos nessa pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox Você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Então, qual que é o vazamento, né O vazamento é de um site chamado LaptopMag É um site que fala muito de laptop, como diz o nome Mas ele traz, sim, algumas reviews de games ali, né E bem, né Vazou, vazou, né Esta matéria aqui deles, né Black Myth, o Kong Review Um jogo de ação brilhante Que leva o melhor dos títulos ocidentais, tá E aqui ele dá uma nota bem alta, né E fala que os prós É a performance no Real Engine 5 O combate viciante Que faz você querer tentar outras builds Chefes incríveis Mapas e variedade de inimigos Um jogo muito longo E os contas, né Uma história fraca e personagens fracos É... Downgrade gráfico comparado com o primeiro trailer, tá Esses são os prós e contras aí Que muitos estão listando, inclusive Como se fosse um vazamento, né É... O texto aqui, ele é até ok Escrito de uma forma ok Assim, é legal Mas tem coisa que quando a gente olha E a gente manja um pouquinho do game Né E vendo os previews E o que foi falado do game Tem algumas pequenas discrepâncias aqui Né É... Primeira coisa que ele fala aqui Explorando todos os mapas Leva cerca de 90 horas Cara Nem JRPG geralmente leva esse tempo Numa história principal, cara É muito difícil acontecer Acho que Persona, né Persona leva Cara, é muito difícil um jogo single player Linear com Black Myth Conseguir ter 90 horas E tipo O cara não tá falando que Ah, eu joguei por 90 horas Zerei duas, três vezes Não Ele jogou por 90 horas O jogo tem sete mapas Semi... É... Semi abertos Explorados E tem um mapa aqui Secreto de céu e tal E cada mapa É... Dividido É selecionado pelos templos Como se fosse como uma bonfire E diferente do Nyo É mais similar que o Sekiro E ele fala ainda Eu acho que eu perdi muitas coisas O game ainda encoraja o New Game Plus E várias escolhas Blá, 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 né Então assim Primeiramente Por que isso aqui não faz o menor sentido Né Que o jogo seja 90 horas Porque o jogo foi a gold Essa semana O jogo foi terminado essa semana Então Por mais que Vamos supor que eles começaram A enviar as chaves Agora Não tem como uma pessoa Ter jogado 90 horas De Black Mythicong Tá A não ser que esse cara Roubou o projeto do game E jogou a versão incompleta Não tem como ele ter jogado Tá Então assim Isso aqui já cai por terra Todos os negócios do game Mas Agora pela diversão A gente vai ver o resto também Aqui Né É... Tem umas coisas engraçadas Aqui que ele fala Por exemplo Né Aqui ele fala que o jogo É... Alguns jornalistas jogaram E falaram Que o jogo Roda bem Apesar do Denuvo E alguns falaram Sobre Stutterings Talvez pelo Denuvo Ou seja Ele fala sobre a performance Depois aqui ele fala Que a performance é incrível Temos uma contradição Na matéria aqui Né Tem outra coisa que ele fala Aqui também Que tipo A gente já sabe que o jogo Não é assim O combate Black Mythic O Kong é viciante E me lembra de uma mistura De Sekiro e God of War O jogo tem Por exemplo As posturas E as mecânicas de bloqueio Dos jogos famosos Da FromSoft E a gente sabe Que ele é um jogo Baseado em esquiva A gente não utiliza bloqueio No Black Mythic O Kong Tem uma técnica Ou outra Que serve como uma espécie De bloqueio Mas não é um Parry A la Sekiro É um jogo Focado em esquiva Então aqui Ele O cara que forjou Esse texto Corregou na banana Não conhecia 100% Do game ainda Né E acabou Errando aí Né Ele fala um pouquinho Da dificuldade E tal Então assim É falso É falso E só pra gente terminar Temos três imagens Aqui Essa daqui Eu realmente Eu não sei Se vocês souberem De onde ela vem Eu não sei Eu não sei se ela foi Gerada Né Ela parece uma imagem Do Black Mythic Mas pode ser uma imagem Gerada perfeitamente E essa daqui É um cenário aleatório Que é muito fácil Gerar Pode ser que tenha Algumas pedaços Aqui no trailer Tá E ele fala aqui Imagem da Game Science Eu acho que eu tô na frente Dessa imagem aqui Mas é tipo Só um Um templo aleatório Tá pessoal Voltando Ele fala aqui embaixo Que é uma imagem Da Game Science Só que essa imagem Aqui do meio Ele também coloca Crash do Game Science Só que essa imagem Ela foi uma imagem Tirada do Art Station Cara Dessa arte aqui Feita pelo Sangodraus Tá E o Sangodraus Ele fez isso Há 10 meses atrás Foi postado há 10 meses atrás Ele fez uma série De artes Inspiradas Justamente Claro No Black Mythic Né Mas Que é uma arte Não oficial Não é oficial Aí Do Da galera Da Da Game Science Né Que é a desenvolvedora Então A gente já tem Aqui uma imagem Pego Que não é da Game Science Né E não faria sentido Né Ah o cara pegou A imagem na internet Pra exemplificar Pô Se o cara tá fazendo Review Ele não vai mostrar Print screens Na review dele Por favor né Então assim pessoal Eu acho que eu não preciso Me estender muito Pra dizer Que isso aqui É inteiramente falso É uma review falsa É muito fácil Você criar reviews assim Tá Tem diversas ferramentas Que você consegue editar O texto de um site Você não edita o texto Né Oficialmente No servidor do site Você edita o texto Pra você Então dá pra pegar Aqui essa matéria E escrever Ads é o canal O youtuber Mais lindo da terra E colocar no texto E colocar no texto Ah o site Eu editei Né Então você consegue editar Embora seja verdade Você consegue editar Né Então Isso é perfeitamente editável E tem erros Vários erros claros Aqui Né E eu acho que Só as 90 horas Aqui Dito que é 90 horas Cai por terra Né Então assim O cara que fez isso aqui Ele Se ele fosse mais ligeiro Eu acho que a intenção O cara que fez Me falaram que surgiu lá no No 4chan Né Que é onde surgem Essas paradas muito fakes Também Né O cara que fez isso aqui Eu acho que ele fez Com a intenção justamente De ser um bait Né Porque se ele colocasse aqui Que o jogo durou umas 30 horas A galera ia falar Opa É real O negócio vazou Esse 90 quebrou com ele Eu acho que foi proposital Né Pra não ficar 100% fakezão Mas É isso galera Então se vocês verem Ou vocês virem essa imagem Esse inclusive é o único print Que existe Ninguém Ninguém tirou print Desse vazamento Só essa pessoa Que fez esse Essa colagem com os prints Né Então se você ver Esse tipo de vazamento Galera É mentira O jogo não vai durar 90 horas Não se iludam Não se iludam Por nada que tá sendo falado Aqui Tá É tudo uma matéria fake Forjada Então Eu só tô comentando Basicamente Porque eu sei que Isso aqui já tá chegando Porque eu já entrei no Insight Eu já entrei no Twitter Já entrei no Face E já tinha gente postando Olha galera que legal Aí o outro falou Caramba 90 horas Que maneiro E outros falando também Aqui é falso Então Isso engana muita gente Né Então basicamente É isso daí Meu povo Espero que você tenha gostado Esse vídeo Vamos esperar o Black Myth Tá Como eu falei Eu acho que ele vai durar Até umas 30 horas Mas é difícil Passar disso Na minha opinião Tá Mas sei lá Sendo surrealista Ele chegaria 40 50 90 horas Pra mim Nem é o The Ring Chega a 90 horas Eu acho Se você jogar Normal Acho que é muito difícil Chegar a 90 horas Do The Ring Depende muito do jogador Mas é difícil Então basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau